Vocês eram pouco atentados? É, era pouco atentado, né, cara? E entrando nessa questão da ansiedade, inclusive é uma coisa que o pessoal reclama, tipo assim, eu vejo que é uma dor que as pessoas têm bastante. E um dos vídeos meus que mais viralizaram tá relacionado à ansiedade, que foi um que eu fiz que... Sinais ocultos de ansiedade. Você pode estar fazendo isso por conta da ansiedade e não sabe. Como, por exemplo, tem gente que vai tirar um troco, conta o troco várias vezes. Isso é um sinal de ansiedade. Ah, então eu sou. Eu sou o cara que vai pagar, e eu sei que eu tenho dinheiro, mas demora pra passar o cardão, eu já fico assim. E você sabe que o dinheiro tá ali. Às vezes eu tava cortando, quando eu era mais novo também, tava cortando o cabelo, ficava com o meu atero na mão no bolso pra ver se tava a carteira, entendeu? Sinal de ansiedade, né? Sinal de ansiedade. Também mexer muito com os braços, igual que eu tô... Síndrome da perna inquieta. Isso. Ficar batendo. O que mais é dormir mal? Às vezes a gente pensa que não é. A própria diarreia. O Muriçoca realmente não dorme. É um vampiro. O Pampairo. Ele falou que já dormiu mal por muito tempo. É vampiro. É, tô melhorando. É o cara da noite. E aí as picadas na cara dele foram outros vampiros sugando assim. Ou vampira. É o vampira, né? Mas é... Eu falei pra ele, ele falou, eu tô melhorando. Tô dormindo. Assim, que nem quando eu saio, aí é isso. Mas fora isso daí, cara, eu evito. Antes eu gostava de ficar jogando até três, quatro da manhã. Hoje eu evito, mano. Pois é, acaba passando. Cara, agora no Brasil legalizou, né? A melatonina lá, cara. Eu comprei nos Estados Unidos a última vez que eu fui e isso me deu um apagão, cara. Ajudou bastante? Vem me ajudando. Fiquei surpreso. Tem até gosto de laranjinha a minha. A minha é de 10 miligramas, que é uma dose alta porque eu sou gordo, né? Quando eu falei pra minha amina, ela pegou e falou, nossa, é muito alto e tal. Mas eu, como eu sou gordo, é assim que funcionam as coisas. Eu tomo, ela... E você dorme bem? Já tá... Como eu sou gordo, é assim que funciona. Mas é, cara. Vamos lá, vou te dar um exemplo agora, já que você deu risada, mas é uma coisa séria. Se eu tiver, ó, algum problema que eu tenho que fazer uma quimioterapia, não tenho, graças a Deus, mas eu vou ter que tomar uma dose maior pra fazer o meu peso, certo? Então é uma coisa que, pra os gordinhos, quando eu pego e falo pra vocês, que, beleza, você quer ser gordinho, seja um gordinho saudável, cara. Não tente se travasar que nem eu. Tô tentando me arrumar agora pra emagrecer um pouco. Não quero ficar magro também, não tenho nada a ver com a minha estética. Mas é por conta de... Gordox marumba. Não. Não, impossível. Fazer o projetinho Fela. Impossível, cara. Projetinho Fela. O Toguro já tentou algumas vezes, da o Stronda. O rei físico que veio aqui e tentou comer seu gordão que você não resolveu nada. Não, agora eu comecei a fazer exercícios. Então, eu tô tomando um whey proteína porque eu tenho muita massa, mas eu tenho massa gorda, né? Tipo, não tenho massa magra. Então, eu vou tomar uma creatina quando eu estiver fazendo as coisas pra começar a ganhar um pouco mais de massa magra pra acelerar meu metabolismo. Mas a parada é essa. Quando eu vou tomar remédio... Por exemplo, dor de cabeça, de pirona. Uma grama. Por exemplo, quando ele tá com dor de cabeça e vai tomar neosaldina. Uma cartela. De pirona, é isso, Luca? Uma cartela. Nunca faça isso. Acabei de falar. Se você... Mano, você tem a idade de Cristo e você não sabe que, tipo, de pirona é remédio pra dor de cabeça. O que você pensou que fosse de pirona? De pirona. Opa. De piroca. Eu tinha que lembre de piroca. Esses são os futuros médicos. Meu Deus do céu. Por quê? Eu falei alguma coisa errada? De pirona é pra dor de cabeça, né? É pra dor de cabeça. Aí eu tenho que tomar uma graminha por causa que, como eu sou pesado, vai mais rápido. Se eu tomo a de quinhent... De lenol, de repente, de quinhentos, não adianta, velho. Tem que ser uma grama. Por isso que eu tô falando pra galera... Galera que é gordinha, mano. Às vezes fala... Pô, acho o Gordox da hora gordinho e tal, mano. Se você for gordinho, vai tentar ser saudável. Porque, mano, esse negócio de tomar remédio... Remédio não é bom, né?